Paciente com pneumonia aspirativa, pressão 100 por 55, frequência cardíaca 140, posso fazer beta-bloqueador? Essa é uma pergunta muito interessante. Então o paciente que tá lá, tá numa UTI, tá numa emergência, tá num local, tá esperando vaga ou numa enfermaria e tá com uma frequência cardíaca aumentada, 130, 140, caramba, posso fazer beta-bloqueador, posso fazer bloqueadores de canais de cálcio pra esse paciente? E aqui a dúvida pra essa pergunta, na verdade, é uma certa confusão com taquiarritmias. Essa que é a grande questão. Por quê? Paciente que tá com uma frequência cardíaca acima de 100, a gente fala que ele tá taquicárdico. E quando essa frequência cardíaca tá acima de 150, aí sim a tendência é a gente falar que ele tá com uma taquiarritmia. Porque vamos lembrar que nosso coração, ele recebe estímulo externo e principalmente do sistema nervoso simpático, Então ele pode ficar com taquicardia sem o problema ser diretamente do coração. E é aqui a grande fonte de confusão que inclusive tá relacionado com essa pergunta. Quando você vê um paciente taquicárdico, o que você tem que pensar? É uma taquicardia ou é uma taquiarritmia? De maneira simplificada, taquiarritmia, a culpa é do coração. Ele tá com algum distúrbio interno, levando uma frequência geralmente acima de 150. Enquanto que quando a frequência tá entre 100 e 150, geralmente a culpa não é do coração. E ele sim tá só respondendo a algum estímulo externo. Então é isso que você vai pensar. Quando olhar um paciente taquicárdico, peraí, essa taquicardia, o problema é no coração ou não? O coração tá respondendo a alguma agressão externa. E pensa só um paciente com uma pneumonia aspirativa. Faz uma baita infecção, uma baita inflamação no quadro inicial da pneumonia aspirativa, por conta dos ácidos digestivos. Faz uma baita de uma reação inflamatória sistêmica. Porque esse ácido lá dentro do pulmão causa uma agressão muito intensa, com liberação de vários pró-inflamatórios. E que depois disso, claro, traz uma série de bactérias grã-negativas ruins, predispondo até infecção por anaeróbios, inclusive. E aí depois esse paciente evolui com uma pneumonia bacteriana grave. É essa a sequência. Pneumonia aspirativa. Inicialmente, lesão, o problema é uma inflamação muito intensa, pra depois vir uma infecção muito ruim. Então nesse paciente, imagina só. Ele tá numa condição de estresse máximo pro organismo. Com uma descarga adrenérgica brutal. Uma descarga de adrenalina por conta desse estresse todo. Absurda. Então peraí, o coração não vai ficar taquicárdico? Com certeza vai. E mais, junta ainda que esse paciente geralmente faz choque distributivo, perde líquido pro terceiro espaço, fazendo hipovolemia. Então o coração, ele tende a compensar tudo isso. E a frequência cardíaca vai estar aumentada, boa parte das vezes, tanto por toda essa agressão direta, quanto às vezes pra compensar a queda do débito cardíaco. Vamos lembrar que o débito cardíaco é igual. O volume cardíaco vezes a frequência cardíaca. Então se eu tô tendo alguma condição em que o volume cardíaco que tá bombeando de sangue diminui, ué, faz um choque distributivo, perde um monte de líquido pro terceiro espaço. O volume de sangue que o coração tá bombeando diminui, mas ele não pode diminuir, porque esse organismo tá num estado de estresse, ele precisa, ao contrário, ele precisa aumentar o aporte sanguíneo. Então quem que entra na jogada pra compensar? Frequência cardíaca aumentada. Então aqui quando eu vejo um paciente com uma pneumonia aspirativa e uma frequência cardíaca de 140, eu não penso em fazer beta bloqueador, penso em melhorar essas condições. Vamos fazer volume, vamos entrar com droga vasoativa se tiver hipotenso, vamos melhorar essa condição. Pensa só eu fazendo beta bloqueador nessa condição, que o coração tá respondendo a um estímulo externo, tá aumentando a frequência cardíaca pra conseguir mandar mais sangue pro corpo, eu vou lá e mando um beta bloqueador pra ele. E mais, né, o paciente fazendo uma pneumonia aspirativa, vamos lembrar que beta bloqueador não seletivo, propranolol, por exemplo, pode influenciar fazendo bronquospasmo, inclusive. Então não deve usar beta bloqueador nessa condição. Olha como que o pensamento tem que ser ao contrário. Caramba, esse coração tá precisando de ajuda e não de punição, não vou jogar beta bloqueador nele, olha que frequência cardíaca, vamos baixar essa frequência cardíaca. Não, vamos melhorar pra esse coração sozinho diminuir essa frequência cardíaca. Vamos aumentar a volemia, vamos fazer noradrenalina, aumentar essa pressão, porque assim eu aumento o débito cardíaco e por conta disso, olha que loucura, às vezes eu começo noradrenalina e a frequência cardíaca eu pensaria, vixe, vou fazer nora, vai piorar a frequência cardíaca. Não, ela melhora, porque eu melhoro o débito cardíaco. Então diminua o estímulo. E quando eu faço nora, eu privilegio os receptores adrenérgicos alfa 1. Então eu fecho a periferia, faço um pouco de taquicardia, estimulo um pouquinho o beta 1 sim, mas como eu vou melhorar o retorno venoso, eu vou melhorar o débito cardíaco, assim o estímulo simpático diminui. Então aí sim, nos estímulos lá de beta 1, vai diminuir esse paciente que tava com 140 de frequência cardíaca, eu começo noradrenalina, faço o volume, melhoro o aporte dele, a frequência cardíaca cai pra 120. Então é isso que não pode fazer confusão. Não pode confundir taquicardia com taquiarritmia. Tem que ver se a causa é o coração ou não. É claro que numa situação dessa, por exemplo, o paciente pode sim evoluir com uma taquiventricular. Ele pode, ele pode, tá lá, tudo mais, muita agressão, muito estímulo adrenérgico, é um paciente com predisposição, e ele tá com uma frequência cardíaca de 160, 170. Eu olho no monitor, faço um eletrocardiograma, que é outro ponto também. Sempre nessa situação tem que ter um eletrocardiograma de 12 derivações. Veja o eletrocardiograma. Puxa vida, é um ataque ventricular. Se é um ataque ventricular, não vou fazer propranolol pra esse paciente, vou fazer amildarona. Então olha como que muda o entendimento, mas eu ainda assim, nesse caso, sempre pensar, puxa, mas ele tá tendo estímulo externo. Mas se tiver com um ataque ventricular, por exemplo, esse estímulo externo foi tão grande que eu preciso reverter pra ritmo sinusal quando possível, tá? Tirar dessa ataque ventricular. Então, pra não confundir mais, toda vez que o paciente tiver taquicardico, não é sempre achar que o culpado é o coração. É buscar a causa, se é o coração realmente ou não. Uma dica é que quando a frequência cardíaca tá acima de 150, geralmente a causa é cardíaca. E quando ela tá entre 100 e 150, a causa não é cardíaca. É uma história também de paciente chegou com febre. Tá lá com 39,9 de febre. Frequência cardíaca, 120. Vou fazer beta-bloqueador pra esse paciente? Não. Vou fazer antitérmico, porque diminuindo a febre, eu sei que vai diminuir essa frequência cardíaca também. Tá bom? Então, vai terminar. Vou fazer o teu caso. Obrigado.